E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata, meu parceiro, o peito tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiada Então pega o bente e gato, vê se faz a rima louca Na gruta de bente e gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Oh, 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 oh Sabe a mentira, só que tô bravo mano Sabe que cê tá fudido, cê falou do baclanta Que não é aade, tô nem um rage com medo Aguente o rodo parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Enquanto você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você contra mim, você já vai se fudendo A do pente te escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Você tá corrompido, hoje não é sereia Eu tô batando cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido Aquela salva de palmas, família Aquela salva de palmas Então, cuidado com o que você fala Não, eu sabia que você pegou a força, mas dessa verdade Eu também te amava Você entendeu? Porque você é fraco nas ideias Esse é mochilinha que você pegou Eu sou muito mais vindo aqui na plateia Entendeu? Mano, sem maldade você é fraco Sem maldade você tá cheirando um cal Eu sou muito mais outro MCS no qual Tira mais uma rima Já vi que não vai mandar, então pode ser É melhor mandar mesmo pro mano Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou cabuloso O Apolo vai na mochilinha Você é o pomada no gol Acabou contigo aqui Chegou tranquilo e te amassou a bola Eu sou de união só pra mim Mano, sai o passo por cara, seu vacilão Na real, tem que mandar é o som Tem que mandar é o som e você tem que mandar um verso que é bom Quando é que você não fez e você agora já fugiu do pão Aí mano, sem maldade Se acender ele, vai me guardando o ponto Seu maior rival já tá no meu ponto Vem aqui conversar com ele Seu maior rival 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 Alguém aqui tá conseguindo ver algum rival? Tô vendo um cara que se acha muito E também é um cara que rima mal Meu maior rival Meu maior rival Sem maldade E agora eu encuito Nesse céu você não achou nada No céu da sua boca você acha muito Você é um ridículo Pra mim eu tô no núcleo O que eu tenho de dente eu tenho de título Já você é o contrário No improvisado Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado É igual o cabelinho disfarçado É igual esse cara que é ruim Ele não manda improvisado É vários títulos e vários dentes Realmente meu pai, sai é cabuloso Vários títulos MC ruim, cara do react Tá meio invejoso Pode crer meu mano Tá no recalque Pior você que só tem um título Pela saco do grau Meu dito moleque É isso Se fudeu, se fudeu Vai pra fala, vai pra fala Igual a bola, igual a bola É só de um mala, só de um mala Meu mano sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de babu Mas já vi que do neve cai Você quer falar do cara de meu mano Só que você sabe que você é muito Tá mais tudo improvisado Você quer falar do cara Não, você quer nem cara do pé Mas já vi que você vai se afastar de tão de pé Meu mano, só até agora Que cê vai ficar pegado Só não é o do gante Porque eu seja o pix pro jurado Ai mano, você é muito perdoa Você vai pro que eu ri mano Eu não tô entendendo Só que ele tá ficando agora Que ele tá falando Ai mano, eu vou pra lá O bagulho pra você ser um fusão Pode decidir por e fazer um destinho Não, não vai fazer você ser uma copião Não vai me ser uma copião Não vai me ser uma copelão Você falou um rapá de bagulho Só que eu entendi qual que é a pista Esse cara aqui em Túlio Ficou falando merda do Kraut Sem maldade agora Eu vou te dar lima Quando eu falo a coroche A revista manda a revista rima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali Vou apresentar lá pra você Sabe meu mano Tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho Mas fica tranquilo Vai voltar pra casa Vai ser Lógico que tem papo Tem um cara feia na minha frente Pelo amor Sem maldade mano Você é muito cara feia Só que nem rimador A porta tá ali Realmente seu fusão Pode apresentar outra porta A porta que tem pra sete Palmo do chão Essa vez eu conheço caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço Eu já passei fome Falou no inferno Eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que eu sou cruel Eu nasci no inferno Mas pros meus filhos Eu vou dar o seu Para legal É um problema A família é seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo tá incoerente Você morou no inferno Mas hoje trancou Uma pega bem na sua frente Esse moleque é que é o bosta do caralho Pra ver que esse moleque é o bosta Falei de família Ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai ver no rimar Que se tua Você não tá ligando mesmo não As duas só importam Se a dor for sua Realmente a minha família Importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corre pra sua família E pela minha família Eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse Que ele é rimazito A família ele era desertado É isso Vamos uma palma Sua menina Vai mandar Você é porra de terra Não precisa de grito não Porque agora eu vim Pra poder executar um vacilão Porque a senhora sabe Que a gente não é forte 11 repetidas E suas quatro rimas foram longe Quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão Aê Johnny não comete suicídio Cara de vacilação Meu mano que eu sou incrível Pra aumentar Não é ou pra aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano vai tomar no cu Já pulindo o caralho Vai comer um peixe cru Eu vou comer um peixe cru Tá tudo bem meu mano Eu vou da norte até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de frio Só o MC Jones Se o frio for seu Geral vai ficar com fome Geral vai ficar com fome Geral vai ficar com fome E batendo o moço Com a patada do parado Aê Geral vai ficar com fome Já que você tá com um gosto assim Meu mano Só num combi Tudo bem Você tá reclamando Eu te ouço Você não é um peixe Mas repara no meu canso Para de graça vacilão Tu te garante na função Tá achando que é brebando Improvisado Peixe no bolso O bolso não tem um micro e um dourado Aê Mas você não viu O papo que geral ouviu Em todo o Brasil Não mano Não desmerece Que na batalha de trio Assim como você Eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com crack Porque até o japonês do Mirac O japonês falsificado Não sei pra quem te chamaram Esse cara Eu fui improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem Johnny Isso daí não vai acontecer Eu não gastei com crack Não gastei com cocaína Mas eu gastei meu tempo Tendo que ouvir as suas rimas Fome não bebe aí Cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você Perdi ajuda O meu quesito Pra ganhar batalha É eleitura O que é que eu te estuda? Fala É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada Nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras Johnny Que você deu grela Sabe por que? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal rapaziada Depois dessa eu tive que rir Cade Marola Nunca pisou na favela Nem falta nem coisa na bola Cê falou bem vai Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento Do seu dente Aê O seu estrobo Enquanto eu fazia Dima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano Que eu nunca apanho Nesse cinco dente A cada batalha Que eu ganho Eu vou ganhar Pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espere esses bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero vender Pois o otário É que essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você te coloca Mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você vê amascado Palmas pra essa batalha Tchau Tchau